Música Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, estou aqui numa obra, tá? Essa obra aqui, tá aqui meu amigo Misael, Misael do canal, Misael de Corações Tá ali meu amigo Douglas ali, ó Fala aí Douglas, loucos por drywall, tá? Tá aqui uma galera trabalhando aqui, né? Mas deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui pra você, pessoal Quem me pediu pra gravar esse vídeo foi o Francisco, tá? É meu amigo Francisco E ele pediu pra gravar o vídeo falando sobre cobrar ou não cobrar a visita, né? Se nós devemos ou não cobrar a visita Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá? Eu vou te explicar até conforme diz a lei Falar um pouquinho sobre isso pra vocês Pra galera que está aqui no município do Rio Vou falar uma lei que foi aprovada aqui pra vocês também Aqui no município do Rio, tá bom? Então vamos lá, pessoal Pessoal, deixa eu começar falando, dando um recado aqui Primeira coisa que eu quero te pedir É que você deixe o like aí no canal, tá bom? Que você ajude o canal a crescer Que você compartilhe o vídeo Se esse canal te ajuda em alguma coisa Compartilha esses vídeos Se inscreva no canal Porque aí você também me ajuda, tá? Aqui, pessoal, como vocês podem ver Só deixar uma dica aqui rápida, tá? Aqui, ó, conforme vocês podem ver Esse revestimento é uma textura bem antiga, tá? E esse revestimento, ele tá sendo todo feito com perfil de teto, tá? Perfil de teto e Que aí pra vocês, quando forem fazer revestimento Você pode fazer o revestimento com... Pra quem não sabia, claro, muita gente já sabe disso Mas pra quem não sabia, você pode fazer o revestimento com perfil de teto, tá? Então vamos lá, pessoal Vamos falar aqui sobre o que o Francisco perguntou Pessoal, primeira coisa que eu quero falar pra você É uma opinião particular, tá bom? Vou falar a minha opinião particular É... Muita... Eu não cobro Eu não cobro visita O que é que eu faço, pessoal? Eu falo para o cliente o seguinte Que ele me mande as medidas Que ele me mande aquilo que ele tem como projeto Como ideia Ah, não tem um projeto O serviço não tem um projeto Me manda uma ideia do que você vai fazer e tal Pra que eu possa te mandar um pré-orçamento Se você gostar do meu pré-orçamento Aí sim eu faço uma visita Por que, pessoal? Eu já vou mandar um pré-orçamento pra ele Que vai ser algo que não vai variar muito Pode variar uns 10% pra cima ou até pra baixo Eu posso até diminuir o valor Depois que eu olhar a obra Então eu peço que ele me mande fotos Que ele me mande o desenho daquilo que ele quer Uma foto do que ele quer Ou se for um forro decorado Se for uma estante, um guarda-roupa, né? Dependendo do que ele quer Se for um serviço de parede reta Me manda um projeto Alguma coisa que ele tenha E ali eu faço um pré-orçamento Mando um pré-orçamento pra ele E se ele gostar do pré-orçamento Aí sim a gente dá continuidade e conversa Marcamos uma visita Marcamos uma conversa pessoalmente Caso contrário, se ele não gostar Ele já me dispensa ali mesmo Evitando que eu tenha um gasto desnecessário Tá bom? Então, pessoal É... Então começa por aí Assim que eu faço, tá? Eu não cobro visita Mas eu só faço a visita Depois de um pré-orçamento aprovado Tá bom? É... Aqui ainda é parte da obra, tá pessoal? O pessoal tá fazendo revestimento Aqui vai entrar uma sala aqui de TI Tá? Aqui vai entrar forro removível Pessoal, uma coisa que a gente tá agora em andamento Três obras com forro removível nas obras, tá? É uma coisa também que eu vou botar o curso online De forro removível Forro clicado, né? Pra que vocês possam trabalhar também Quem não sabe, né? Claro, aprender a trabalhar com forro removível Porque isso tá dando muita grana, tá pessoal? Forro removível Então, sempre deu grana Forro removível sempre deu grana Então, pessoal Mais uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês É o seguinte Depois que o Douglas tá aqui, ó Trabalhando aqui Vai fazer uma parede aqui Aqui vai revestir também essa parede aqui Vamos aqui Que eu quero mostrar algo aqui legal pra vocês aqui, tá? Mas vamos lá Então, pessoal Olha só É... É... Forro... É... Eu não cobro visitas, tá? Então, vamos lá, pessoal Eu, Larroque, não cobro visitas Cobrar visitas é ilegal? Não, pessoal Teve pessoas que já comentaram É... É... No meu vídeo antigo Que eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Que... Que o artigo 40 proíbe a cobrança de visitas Isso não é uma realidade O artigo 40, na verdade O que ele cita O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor Do CDC O que ele comenta no código 40 é o seguinte Que você é obrigado A entregar para o cliente O... O orçamento E a lista de material, tá? Porém, pessoal Cobrar visita Pode sim Você pode cobrar visita Como qualquer um cobra visita, tá? Não é porque a gente... Ah, eu sou... Eu sou instalador de dry-on Não posso cobrar visita? Posso O arquiteto cobra visita O engenheiro cobra visita O médico cobra uma visita Todo mundo cobra visita E isso não é ilegal Por quê? Porque quando você sai da sua casa E você deixa seus afazeres Para fazer uma visita ao cliente Você está tendo despesa Por exemplo, aqui na cidade, pessoal O estacionamento, no mínimo É 30 reais a diária Uma hora é 10 reais No mais barato Estou falando no mais barato Tá bom? Porque tem lugar que independente Se tu vai ficar uma hora Ou se tu vai ficar 12 horas Eles estão cobrando 30 reais O estacionamento é caro Aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro Então, você vai pagar o estacionamento Você, de repente Tem um gasto da gasolina Se você vende carro Mas se você não vai ter o gasto da gasolina Nem do estacionamento Que você está vindo de ônibus Mas você tem o custo das horas Do tempo que você saiu da sua casa Parou seus afazeres Para poder vir visitar o cliente Então, é justo que você cobre Tanto é justo que tem muitos clientes Que me perguntam Você cobra visita? Eu falo Eu não cobro visita Mas eu também não faço visita Sem um pré-orçamento Eu trabalho com pré-orçamento Então, vamos lá, pessoal Então, eu quero deixar bem claro A lei não proíbe a cobrança de visitas E eu vou falar o que foi aprovado Aqui na Câmara dos Deputados No Rio de Janeiro O que é obrigatório aqui No Rio de Janeiro Por exemplo Se você fizer uma visita E você cobrou Tipo, 100 reais 50 reais Lá para fazer a tua visita Você cobrou lá 50 reais Para fazer a tua visita Ou 100 reais Sei lá Quanto que você cobrou Para fazer a tua visita Na hora que você fechar a obra Você é obrigado A descontar No pagamento do cliente O que você cobrou de visita Isso é lei Aqui no Rio de Janeiro Não sei nos outros estados Estou falando Segundo a legislação local No estado do Rio de Janeiro Eu não sei se isso é obrigado Em São Paulo Se é obrigado no Ceará Se é obrigado na Bahia Não sei Estou falando no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Se você cobrar 100 reais A visita O teu orçamento Foi 2.500 5.000 Faz de conta Foi 5.000 O teu orçamento Vai cobrar 4.900 O cliente vai te pagar 4.900 Porque ele já te deu 100 reais Na visita Tá bom Porém se o cliente não fechar Ele pagou Os teus custos de visita Tá legal Então fica a dica aí Você tem que analisar Tem obras pessoal Que são interessantes Que eu nem peço Para o cliente Para a gente fazer um pré-orçamento Eu vou lá e faço logo a visita Eu começo logo a fechar Porque se eu tiver uma oportunidade De conversar com o cliente Pessoalmente É uma obra muito interessante E eu tenho uma oportunidade Para conversar com o cliente Pessoalmente Cara eu vou lá correndo Conversar com o cliente Meu irmão Não quero nem saber Se a obra não for tão interessante assim O que eu faço? Eu faço um pré-orçamento Tá bom? Agora fica aí na tua questão Eu cobro ou não cobro? Devo cobrar ou não devo cobrar? Isso aí você É uma análise Que você deve fazer Se for possível Se for muito longe Trabalhe cobrando É muito longe Trabalhe cobrando Se é um local Mais próximo da tua residência Se você vai ter um acesso Mais fácil Não vai ter tanta dificuldade Não cobre Porque você conversando Pessoalmente com o cliente Fica mais fácil Para você poder fechar O serviço com ele Até porque Tem condições de você Mostrar o teu conhecimento A ele Deixa eu mostrar aqui Para vocês pessoal Aqui ó Olha que paisagem linda Estamos aqui no centro Do Rio de Janeiro Essa área aqui é uma área Cheia de história Eu sou professor de história Formado em história Então Aqui é um lugar muito rico Mesmo De história Tá bom? Aqui estamos cercados de história Tá lá o pão de açúcar Tem ali A câmara dos vereadores Tem aqui o teatro Tem aqui prédios Antiquíssimos Tem a biblioteca Tem muita coisa legal Aqui nesse pedaço Aqui do Rio de Janeiro E aqui próximo Tem muitos museus Tem muita coisa Então pessoal Obrigado aí a você Que deixa o seu like Falando para vocês aí Que continua a promoção Black Friday No curso online Tá? De 397 Você ganha 50% De desconto Apenas digitando Promoção Tá? Na parte do cupom Se você quiser adquirir Esse curso Que tem transformado vidas Tá bom? Você pode Adquirir ele Nessa promoção De 198 reais Tá bom? Um beijo no teu coração E um abraço Para você Que como eu É louco Por drywall